Temos todos duas vidas. Uma a que sonhamos. Outra a que vivemos. Mãe, se acontecer alguma coisa, a senhora não fica preocupada. Faz o que a Ana mandar. Pegaram torta, né? Vocês pegaram torta, foi? Pegaram, foi? Ninguém se meteu na sua briga, caralho. Isso aqui é cadeia de preço político. Certo? Aqui não tem pederastia, aqui não se fuma maconha e aqui não se rouba. Já que as determinações não foram seguidas por bem, devem ser por mal. Os caras estão fazendo o que querem na galeria, meu irmão. Não tem mais jeito, a gente tem que pedir a separação. O que está acontecendo aí? Tem que ter uma galeria para os presos políticos e outra para os presos comuns. Se vocês continuarem com essas questões de segurança, vocês vão acabar iguaizinhos aos militares. Prispo, para aí! Ninguém se mete! Todo mundo aqui já sequestrou, já roubou, já matou. Roubou o que, meu irmão? Vai me dizer que sentiu saudade. Doce de criança? Matou barata no canto, é isso? Quem sobrou do seu pessoal da nossa época? Ninguém. Filha da puta! 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 Está todo mundo morto. Filha da puta! 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 Pensa que sou alegre O meu sorriso é de consolação O que sei conter para ninguém ver O pranto do meu coração